Eu sou a Tatiana Salem-Levy, publiquei pela Todavia o romance Vista Chinesa e o Quarta Capa me convidou para responder um questionário sobre o corpo. Com qual parte do corpo você teria uma longa conversa se pudesse? Eu teria uma longa conversa com o meu cérebro para descobrir os 90% que eu não uso. Eu queria saber tudo o que ele sabe sobre mim que eu não sei. O corpo é culpa, máquina, negócio ou festa? Vou responder sobre o meu corpo, né? Pensando no meu corpo, eu só me reconheço nas palavras culpa e festa. Não me reconheço nada na palavra máquina, nem na palavra negócio. Eu me reconheço muito na palavra festa. Para mim, o corpo é uma festa em muitos sentidos, assim, porque para mim tudo acontece no corpo. E eu sou uma pessoa muito ligada ao prazer, movida pelo prazer. Eu acho que a vida é essa busca, assim, pelo prazer, mais do que pela felicidade, sabe? Um prazer que pode acontecer em várias dimensões, várias situações diferentes. Só que o prazer, ele tem sempre algo de físico, né? É por isso que eu não consigo conceber nada sem o corpo. E culpa também, porque eu acho que a gente vive na sociedade ocidental, é uma sociedade judaico-cristã. Por mais que a gente fique tentando, e a gente tenta, e eu tento muito, né? Escapar disso, eu acho que a culpa faz parte também da nossa educação, da nossa cultura. E quando a gente é mãe, então, aí a culpa ainda aumenta. Então, assim, tem uma culpa. E a dor, eu acho que é uma forma de exprimir essa culpa. E a dor física, eu sou uma pessoa que tem muitas dores. Por isso, tudo é corpo pra mim, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que tem muito prazer e que tem muita dor. Em que órgão do seu corpo começa um texto? A pele, eu diria. Começa por aí, pela forma como eu sinto as coisas, como eu sinto o mundo, pelo tato, eu acho que poderia ser por aí. Que eu acho que a minha forma de escrever tem muito a ver com esse tato. Com essa sensibilidade mesmo da pele. Engraçado que outro dia eu tava ouvindo a Helene Cixu falar numa live. E eu me lembrei de um episódio que tem a ver com o corpo, por isso que eu vou contar. Muitos anos atrás, quando eu tinha, assim, uns 26 anos, que eu ganhei uma bolsa sanduíche no meu doutorado em Paris. E aí eu assistia o curso dela, no seminário que ela dava. E ela falava muito do Kafka e dos diários do Kafka. E eu me lembro dela dizer que ela não sabia como é que o Kafka fazia pra escrever, porque ele tava sempre reclamando de dores no corpo, dores no corpo, dores no corpo, né? Que ele tinha muita enxaqueca, não conseguia dormir, tinha dores por todo lado. E ela se perguntava como é que ele fazia pra escrever tanto, com tantas dores, que pra ela era impossível escrever com dor, que ela precisava de um corpo saudável pra escrever. Que se ela não tivesse um corpo saudável, ela não conseguia escrever. E esse dia me marcou tanto, eu fiquei, assim, tão angustiada, porque eu queria ser escritora. Eu tava escrevendo o meu primeiro romance, A Chave de Casa, e eu tinha muitas dores. Foi a época da minha vida que eu tinha mais dores. Eu tenho dores crônicas, dores musculares e tal. Bem kafkianas as dores. E eu saí de lá muito angustiada, pensando, ai, não vou conseguir escrever, porque eu não tenho esse corpo saudável. E isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, né? Porque, de fato, é muito difícil escrever quando você tá com enxaqueca, quando você tá com muita dor. É uma coisa que eu tenho a sensação o tempo todo de que eu tô escrevendo com o meu corpo, mas que eu também tô escrevendo contra o meu corpo, né? Que, num certo sentido, eu tenho que combater esse corpo pra conseguir escrever. O que sustenta o corpo do texto? O estilo, a linguagem, né? O trabalho da linguagem. Pra mim é isso. O corpo do texto é a linguagem, né? A parte corporal, física do texto é a linguagem. Então, o que sustenta a linguagem? É a forma como cada um, cada escritor, cada escritora trabalha essa linguagem, né? Que aí é o estilo de cada um, que é a voz. Como cada um, pra onde cada um leva essa linguagem, né? É um pouco, se você pensar num espetáculo de dança, o que cada dançarino faz com o seu corpo, né? Então, a linguagem. Quem tem medo do corpo? Eu não sei se eu vou generalizar falando isso, mas talvez... As pessoas que exageram num certo culto à aparência do corpo, num certo sentido, têm medo do corpo, do que o corpo é. Porque quando você fica perseguindo um certo ideal de corpo, é porque você tem medo do seu corpo, né? Daquilo que o seu corpo é, daquilo que o seu corpo pode ser. Não tô defendendo aqui não fazer exercício, nada disso. Mas um certo culto de um modelo só, né? Eu acho que essas pessoas que cultuam um único modelo de corpo, elas têm medo do corpo, porque o corpo é a diferença. Gostar do corpo é gostar da diferença. E quem mais tem medo do corpo? Os fascistas têm medo do corpo, né? Porque os fascistas têm medo da diferença. Porque têm medo do prazer, porque têm medo do desbunde. Então, esses que estão aí nos governando, têm medo do corpo. Uma coisa que seu corpo te ensinou. O meu corpo me ensinou quase tudo que eu sei. Eu aprendo tudo com o corpo. É ele quem me dá os meus limites. É ele quem me diz até onde eu posso ir. Mas também é ele que me faz ultrapassar esses limites o tempo todo. O meu corpo me ensinou a escrever. Mas o meu corpo também é o meu maior impedimento para escrever. Me ensinou muito sobre as coisas que eu não sei. Sobre o passado. Sobre a memória. Me ensinou muito sobre a minha família. Me ensinou sobre os meus pais. Sobre os meus avós. Sobre os meus antepassados. Eu acredito muito nisso. Que o corpo, ele traz uma memória muito antiga. Que ele já vem para o mundo com essa memória de quem veio antes da gente. Que palavra faz seu corpo tremer? Os nomes das pessoas que eu amo. Sobre os meus antepassados. Sobre o corpo. Sobre o corpo. Sobre o corpo. Legenda Adriana Zanotto